As convenções partidárias em Alto Araguaia já se iniciaram e movimentam os bastidores da política. Na noite deste sábado, foi a vez do PSB, junto com seus partidos aliados, apontarem através de sua convenção o nome do atual prefeito Gustavo Melo para disputar a reeleição junto com o vice Freu de Fraga. É um ato muito importante, um ato democrático que acontece hoje aqui no município de Alto Araguaia. Hoje acontece a convenção do PSB, do Democratas, do Rede, do PDT e também do MDB. São cinco partidos que acontecem a coligação hoje, a convenção hoje, melhor dizendo, onde vamos deliberar sobre as composições, onde vai ser decidido, vai ser convencionado aqui o nome do candidato a prefeito e também o nome de candidato a vice e chapa de vereadores. Então, isso tudo será deliberado aqui hoje e estamos aqui com um grupo todo tranquilo, muito transparente. Fizemos bastante diálogo ao longo desses dias e vamos convencionar aqui, vamos deliberar todos os partidos em conjunto e ver a melhor solução. O PSB vai deliberar, o DEM vai deliberar, o Rede, o PDT e também o MDB e vamos colocar o nome para poder dar continuidade ao trabalho iniciado por nossa gestão aqui no município de Alto Araguaia. O que o senhor falasse então, por que o senhor se sente preparado para dar continuidade há mais quatro anos à frente do município? O município de Alto Araguaia, não só de Alto Araguaia, mas de todo o país, enfrentou grandes crises. Primeiro, uma crise política com o impeachment da presidente Dilma e logo depois assumiu o TEM e já teve eleição onde sagrou o vencedor o presidente Jair Bolsonaro e agora, por último, crise da pandemia. Enfrentamos um momento muito de dificuldade, de queda de arrecadação, conseguimos equilibrar as contas do município e hoje o município de Alto Araguaia tem um equilíbrio fiscal, financeiro, onde podemos e precisamos dar continuidade desse trabalho. Atração de investimento através da geração de emprego e renda. Então é dessa forma que esse trabalho tem que ser dado continuidade e nós estamos aqui hoje para discutir, deliberar com os demais partidos para apresentar os nomes à nossa sociedade para governar Alto Araguaia para os próximos quatro anos. Só para a gente terminar aqui, prefeito, como serão aí as definições finais, especialmente a escolha do vice? É voto aberto, voto fechado, como é que vai ser isso aí? Não, cada partido vai deliberar, vai apontar os nomes e nós vamos sentar com todo o grupo, o grupo nosso é um grupo bastante coeso, bastante transparente e vamos deliberar com todos. A opinião de todos para nós é importante. Então nós vamos deliberar e vamos passar no final da convenção, na hora dos pronunciamentos, passar para toda a sociedade conforme ficou definido na convenção de hoje, entre esses partidos, como que nós vamos colocar à disposição da nossa comunidade aqui em Alto Araguaia. Eu como presidente estadual estive aqui na convenção, na eleição passada, quando escolheu o Gustavo e não poderia deixar de vir novamente. Gustavo que assumiu o mandato com muitas dificuldades, a receita do município caindo muito, o governo federal em crise, o governo do estado em crise e conseguiu mesmo assim colocar tudo em dia, fazer obras importantes, está realizando obras importantes e terá condição no segundo mandato, se assim a população entender, de fazer muito mais, muito mais, fazer um mandato bem melhor do que o primeiro. Por quê? Porque é a economia do estado de Mato Grosso. O governo vai ter dinheiro da Fonte 100 a partir do próximo ano para fazer investimento, algo que não vinha acontecendo nos últimos 15 anos. E o Gustavo está coligado com o DEM, é o partido aliado, é amigo do governador, então isso vai dar condição de trazer investimentos importantes por parte do governo do estado. Além disso, o Gustavo mais preparado, conhecendo mais a máquina pública, terá. Com o relacionamento que ele tem em Brasília, tem em Cuiabá, trazer os investimentos, as obras, as ações importantes para desenvolver Alto Araguaia. Por isso que eu vim à convenção dele, nós temos no prefeito Gustavo um dos melhores quadros no estado do PSB, apostamos muito na sua vitória e estaremos aqui durante a campanha e também nos próximos quatro anos ajudando a trazer as obras, eu tenho colocado as emendas aqui em Alto Araguaia e vou continuar da mesma forma colocando pelos próximos quatro anos para poder ajudar o desenvolvimento desse importante município de Mato Grosso.